O time jogou totalmente concentrado, sabendo o que o Vitória poderia fazer. Nós trabalhamos bastante essa semana na parte tática, em função daquilo que o Vitória poderia fazer. Observei, olhei o vídeo, o pessoal do Análise MPE me passou o vídeo, eu procurei olhar o vídeo lá essa semana passada. Observei que nós trabalhamos praticamente a semana todinha. Acho que foi uma vitória importante e que dá tranquilidade para a gente poder continuar buscando o nosso objetivo. Só aproveitando a rádio, pelo potencial de penetração na torcida, acho que o torcedor do esporte tem um compromisso importante do domingo. Eu venho falando isso aí, a importância de os dirigentes baixarem o ingresso, não sei como é que vai ser, mas o torcedor ser o centroavante da equipe, comparecer junto com a gente lá. Esses campeonatos são um campeonato muito igual, então o torcedor faz a diferença. Você vê que a gente sai fora de lá de Recife, a gente sofre na casa do adversário. Pegamos Morumbi com a casa cheia, pegamos lá em Minas com a casa cheia, então é importante a torcida ir e estar junto com a equipe, atuando junto com a equipe, a torcida comparecer bastante. Pegamos Morumbi com a equipe. Pegamos Morumbi com a equipe.